A gente viveu nessa semana agora o Ministro da Educação que durou menos que o da Saúde, isso é raríssimo nesse país, né? Por conta do quê? De informações falsas no currículo. Eu quero saber de vocês o quanto é falha grave a gente querer corrigir umas coisinhas na vida, colocar ali, dar uma inflada no currículo. Quem nunca, minha gente? Quem nunca, às vezes não é nem no currículo, às vezes é num aplicativo desses de paquera, de flerte, que a gente se coloca, coloca uma foto que valoriza, bota um filtro mais legal. Filtro num aplicativo, não é a mesma coisa que mudar currículo? Comenta aí na hashtag Papo de Segunda no GNT, porque a gente quer saber de você quando foi que você deu aquela ajeitada na sua biografia. Ô Francisco, nesse governo, teu fundamental já era requisito pra entrar. A pessoa querer maquiar pra fazer isso, o que que acontece? A gente não consegue ficar sem dizer pro mundo que a gente é melhor do que a gente é? O que que acontece, hein? Eu fico surpreso só, Fábio, é porque que a pessoa dá uma maquiada no currículo pra entrar nesse governo, né? Porque é contraproducente, né? Assim, a maior qualificação pra esse governo é ser um desqualificado. Então se você sabe fritar hambúrguer, você é um candidato a diplomata, etc e tal. Mas, brincadeiras à parte, assim, tem um traço desse episódio que é muito marcante, assim, que é importante lembrar que diversas outras figuras políticas do Brasil falsificaram, fraudaram os seus currículos nos últimos anos, né? Alguns deles desse próprio governo, né? O caso mais saboroso é o da Damares, né? Que se diz mestre em educação e direito constitucional da família. E aí, quando interrogada qual foi a instituição, sobre qual foi a instituição que deu o título a ela, ela falou que foi a Bíblia. Mas o Ricardo... Eu não tinha visto esse! É, velho, é a palavra divina. Quem é que vai conversar com Deus? E Deus não vai desmentir nada, né? Damares, como sempre, sabe. O outro lá, o Ricardo Salles, inventou um mestrado em Yale. Mas não tinha nada, inventou. Do nada, inventou o mestrado em Yale, foi pego de calças curtas e botou a culpa numa assessora. Mas a Dilma Rousseff consta que fez o mesmo tipo de fraude, salvo engano, que o Decotelli. Ela teria cursado as disciplinas de um mestrado e de um doutorado, e entretanto não fez nem a dissertação nem a tese, não concluiu, não foi aprovada. Portanto, ela não tem o título. Aí caberia perguntar por que que só o Decotelli foi tão rapidamente fritado, né? Ele foi demitido sem sequer assumir, né? E aí eu acho difícil não ver nisso uma questão racial. O que ele fez é uma fraude, então não estou de forma alguma relativizando o ato dele. Mas nas consequências do ato, eu tenho dificuldade em não enxergar o famigerado racismo estrutural brasileiro. Emicida concorda? Em gênero, número e grau. Chico Bosco levantou a bola, cortou, trouxe três pontos pro nosso time, sai louco. É isso. Falou tudo. Bruno, no teu currículo, ser filho do Chico Anísio, isso é bom pro currículo ou é ruim pro currículo? Cara, eu não sei, porque eu não usei muito esse tipo de coisa. Eu fui fazer coisa do meu pai agora, com a escolinha, né? Não sei te dizer, cara. Nunca foi uma questão pra mim, né? Nunca foi uma questão. Mas você sente que o peso de ser filho do Chico Anísio pra você ali, no... Ah, meu Deus. Em algum momento você falou assim, esse trabalho, será que a pessoa tá querendo isso, tá me querendo mesmo ou ela tá me querendo porque eu sou filho do Chico Anísio? Isso chegou a passar no começo de carreira, sei lá? Cara, não, sabia? Não, não. Eu tenho consciência absoluta de que esse dado no meu currículo me ajudou profundamente no meu início, né? Isso aí... Pô, eu seria hipócrita se eu não assumisse ou mesmo se eu desconhecesse esse fato. Então, esse dado no currículo facilitou porque eu... Por eu frequentar esse meio do meu pai, né, cara? Então, eu tive contatos, conhecimentos que me facilitaram, né? Que com certeza, se eu não fosse filho dele, né? Mas aí depois chega uma hora que não, porque se o cara vai me contratar porque eu sou filho do Chico Anísio, só por isso aí ele estaria fazendo uma coisa ruim pra ele, né? Agora, eu particularmente nunca usei, assim, nunca usei essa carteirada no currículo. Posso fazer uma pergunta pro Bruno? Oba, vai! Então, Bruno, eu queria saber... Isso, a minha pergunta tem muito a ver com a minha própria vida e trajetória, né? Por que que você escolheu o sobrenome materno e não paterno na hora de ter um nome público? É, não, porque Anísio não é sobrenome, né? Anísio é nome. Francisco Anísio é um nome composto, né? É tipo o Carlos Alberto. E tanto que existem... Fala, fala. Não, João, você vê aqui, João Bosco também é nome composto. E eu assumi o nome sem ter o nome. Uau! O que, enfim, o que é uma coisa cheia de consequências na vida profissional, na vida emocional e na vida prática. Porque a quantidade de bilhete de avião emitido sem eu ter o nome, a quantidade de vezes que eu já dei com a cara na porta e não pude embarcar. Então, a quantidade de problemas, assim... Eu, na verdade... É, eu não tenho Anísio no nome. E eu sempre fui na escola, mas eu, mas eu, mas eu. Era o mais natural, assim mesmo. A Renata Montoni é especialista em RH e ela já viu muita mentira em currículo nessa vida. Deixa eu ver. A porcentagem dos currículos que nós recebemos, né? Que vem com informações falsas ou maquiadas, a gente pode dizer que beiram aí os 30%. Além do inglês avançado, né? Que é o coringa, a informação que mais sai nos currículos, é um outro dado em relação a, realmente, conhecimento de ferramentas de informática. Se a mentira, ela é descoberta, né? Logo após aí a contratação, a gente precisa entender o contexto dessa mentira, primeiro de tudo, né? E, principalmente, qual a atividade que esse profissional vai desempenhar? Se for uma atividade em que a gente possa vir a treiná-lo, eu acho que é válido ter esse olhar, ter essa troca, inclusive, com esse profissional e entender o motivo dessa mentira. E se puder desenvolvê-lo, se puder aprimorar, então, esse conhecimento, ok. Agora, se for alguma atividade que esteja relacionada à execução daquela atividade, como, por exemplo, um médico, é claro que aí não dá pra manter esse profissional dentro do ambiente. Um processo seletivo nada mais é porque uma venda. E essa venda, ela precisa ser verdadeira. E mais do que isso também, é mostrar, esse candidato demonstrar o que ele tá fazendo pra melhorar. A mentira mais esdrúxula que eu já peguei, tanto num currículo, né, quanto numa entrevista, foi de um médico. Eu estava fazendo, na verdade, um processo seletivo pra uma vaga de médico com especialidade em cardiologia. E eu recebi um currículo de um profissional até, já com uma bagagem, com experiência de muitos anos, uma bagagem até, que me chamou a atenção. E aí, seguimos com a seleção. E quando fomos fazer a checagem, na verdade, do número de inscrição dele no Conselho Regional de Medicina, eis que vem a grande informação, vem a verdade, né. O profissional não era médico, não havia um registro em seu nome. Inclusive, já tinham alguns casos aí de que estavam atrás desse profissional. Ô, João, como é que o médico não é médico, João? Mas, novidade, nesse Brasil, onde o presidente não é presidente, as coisas vão todas assim. O que eu acho que eu fico ali mais curioso, é essa questão da medicina intuitiva mesmo, né, dessa coisa de, no momento em que você, tá bom, beleza, falou, passou no emprego, aí tem um rapaz tendo um ataque cardíaco na tua mesa. Aí alguém vai falar, bom, e aí, vamos fazer o quê? Corta de comprido, corta mais de lado, como é que a gente resolve isso? Aí você vai ter que falar alguma coisa, mas é um cara que pensa, daqui a pouco eu penso. O primeiro não vai conseguir esse emprego, aí depois, na hora que tiver o rapaz aí na minha frente, eu vejo que... Primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente... Porque imagina que ela caiu duro, atacou o coração ali. E agora, rapaz, pega o negócio daquele do choque, aquele que faz assim e faz tutum. Pega aquele negócio que corta, que corta fino, aquele outro, não, outro. Eu acho que é medicina intuitiva, eu tô fazendo, eu tô focando nisso, assim, acho que é o meu próximo projeto é medicina intuitiva. Ô, Emicida, agora tu já é o Emicida, cheio das músicas aí dos rap. Eu quero saber, quando a gente tá no início de carreira, que tem que preencher os currículos pra entregar, não tem nada, né? Às vezes tá tudo em branco, a gente não bota, assim, um curta-metragem do pessoal da faculdade, de alguém que fez... Pra dar uma preenchida no currículo nesse início, vale um pouco de aumentar um pouco. Não inventar, não digo inventar, não digo criar, mas digo, assim, engordar essa cabra. Ah, Fábio, eu acho que se faz necessário, sim, dependendo do tamanho que for. Se você não for mentir que você é cardiologista, eu acho que vale. Porque eu acho também que a gente tem uma situação que é um paradoxo muito interessante, né? Quando a gente vai procurar nosso primeiro emprego, e aí eu não tô falando do emprego na área das artes, onde o seu fazer, muitas vezes, pode falar por si só, mais do que um currículo, necessariamente. Mas muitas pessoas, quando vão procurar um emprego, vamos dizer assim, convencional, são rejeitados porque aquela função necessita de uma experiência. Então, nessa primeira busca, nessa primeira busca do primeiro emprego, muitas vezes as pessoas se veem com a necessidade de dar uma floreada mesmo no currículo pra sobreviver. Claro que nada disso, em hipótese alguma, se compara com essa baderna que a gente assistiu aí nas últimas semanas. Aliás, tem um ponto aqui que é tipo assim, agora, no meio de uma pandemia, nós estamos com dois ministérios vazios. De duas áreas que nem influenciam muito o país. Que é saúde, educação, é coisa pouca. Ainda bem que ninguém olha essas coisas. Ainda bem que não é problema do Brasil, né? Se fosse um problema grave no Brasil, aí ia ser mais chato. Mas, Bruno, a gente... Tudo bem, a gente tá falando de currículo, mentir, pra profissão. Mas, quando você vai em um primeiro encontro, você dá uma floreada. Você ri de umas piadas que você não acha graça, você conta umas histórias um pouco mais recheadas, mais poupuda, né? Claro, eu tinha um clássico, assim, fiz com o Joana, e isso que é fingir que gosto de restaurante japonês, por exemplo. Essa aí eu já fiz muito. O Joana foi muito comigo. De repente, nunca mais. Mas você é do tipo que não conseguia nem pegar o palitinho, usava garfo mesmo? Não, enrolava. Tinha muito do enrolar, de como é que faz, né? E sempre sem fome nesse dia, né? Sempre não... E até que um dia, depois, já tá tudo certo, você assume, né? A gente falou sobre isso, até. Eu enganei o tempo do restaurante japonês. Eu acho que eu já vou colocar no meu currículo um stand-up chamado Nanet, que tem no Netflix, porque eu tô a cara da Hannah Gatsby, aquela comediante que faz stand-up. Eu tirei minha barba agora, eu virei uma moça. Eu acho que eu já posso colocar, eu ganho. Tá aqui, ó, você ainda bota aqui um gordinho, se eu fizer as cara dela aqui, ó, eu consigo. Já vou botar isso no currículo.